Bom, vamos lá, bom dia a todos. Diante da pressão, diria que meus cinco minutos se resumirão a três. Fantástico aí. Essa é a ideia. E para isso, então, eu mudei drasticamente o approach. Como eu sabia que meus colegas aqui iam tocar na necessidade de mudança de modelo, então eu prefiro fazer algo um pouco diferente. Primeiramente, eu endosco, precisa mudar. Só que, como eu recebi ontem um material que eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar isso com os senhores. A ideia, então, é falar nesses três minutos sobre como o modelo está impactando, de uma maneira negativa, determinados setores da economia nacional. E eu vou pegar um como exemplo, e é um setor extremamente importante, que é o agrobusiness. Deixa eu começar dizendo o seguinte, eu não sou da UDR, a minha maior proximidade com um pedaço de terra é a casa onde eu moro, num condomínio perto de São Paulo, e a coisa mais próxima de animais que eu tenho é cachorro. Então, não tenho gado, não tenho nada disso, então eu falo aqui não por defesa de negócio próprio. Não, também não. Então, a primeira fonte que é extremamente confiável, que eu gostaria de usar nessa minha apresentação, a revista Globo Rural. A revista Globo Rural, ela terminou um levantamento agora no mês de março, e foi publicada recentemente, sobre o perfil do produtor rural brasileiro 2005, comparando isso com o mesmo estudo em 1999. Portanto, no intervalo de seis anos, que já estávamos dentro do nível de privatização do sistema brasileiro, é importante frisar em cima de três componentes. Eu não vou me exaurir aqui em todos os itens desse estudo, mas principalmente naqueles três que dizem respeito ao tema que estamos falando aqui. Telefonia fixa, telefonia celular e microcomputadores. Só para os senhores terem uma ideia, nós estamos falando aqui de universalização, estamos falando de competição. Mas talvez os senhores não saibam que esse dado foi publicado agora, ainda hoje, 35%, vou repetir, 35% do mundo rural, isso medido a nível de residência, a nível da casa do produtor, não tem telefone fixo. Esse é um dado, está publicado na revista Globo Rural, como resultado de uma pesquisa que foi feita em todo o país nos últimos 90 dias, de janeiro a março de 2005. Por outro lado, se nós compararmos o pior, no meu modo de ver, é que em 1999, esse índice era de 40%. Então, se verificarmos que no espaço de seis anos, com todo o nível de investimento que foi feito no país, quando nós vimos ontem que o pico em 2001, em função das metas de universalização, simplesmente nós avançamos de 60% a 65% de residências no mundo rural, com telefonia fixa. Quando analisamos a parte celular, evidentemente a solução está bem mais interessante, porque nós saímos, então, de 32% em 1999 para 75% agora em março de 2005. Porém, quando nós vamos agora para o PC, porque a gente não pode esquecer, para a gente falar de internet, falar de inclusão, falar desse tipo de coisa, não existe isso, se na realidade nós estivermos disponibilizando pelo menos uma plataforma de PC a nível do usuário. Nós saímos de 19% em 1999 para 55% agora nesse último estudo. Então, qual é a conclusão disso? É evidente que, por mais que se esforce, por mais que a agricultura, por mais que o agrobusiness brasileiro tenha se desenvolvido fortemente nesses últimos anos, nós já passamos de 100 milhões de toneladas de grãos, o que é algo fantástico. Hoje, claramente, nós somos entendidos pela Organização Mundial do Comércio como sendo o maior produtor, em termos de superávit, no mundo agrícola, com 34 bilhões de dólares no ano passado. Então, a despeito de tudo isso, o setor agrícola ainda continua sendo o grande fiel da balança do ponto de vista de exportação brasileiro. A despeito de, volto a repetir, 35% das residências não terem sequer um telefone fixo. Derem cinco minutos. Ok. Bom, então, aonde eu quero chegar? Que, na realidade, aonde fica o problema do modelo? Dois itens, basicamente. E isso não é novidade para ninguém. Primeiramente, o verdadeiro furor de arrecadação de imposto por parte do governo. E esse verdadeiro furor uterino, se me permitem, não é, na realidade, simplesmente em cima da produção agrícola. Quando nós entendemos telecomunicações como um insumo, então o produtor, ele paga duas vezes. Ele paga quando vende, ele paga quando compra. Quando nós temos que prestar serviço, hoje eu sou provedor de serviço, onde o mundo rural é um mundo que a gente atua fortemente, eu diria, para fazer uma conta singela, metade do que eu faturo para atender esse produtor rural, eu entrego para o governo nos mais diferentes alíquotas de impostos que nós temos em cima disso. Então, na realidade, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que, infelizmente, nós temos que brigar a nível da comunidade europeia, a nível do mercado americano, seja por subsídio, seja por tarifa alfandegária. Evidentemente, nós temos o nosso modelo, foi concebido, só que graças a esses problemas lá de Brasília, sem falar em Mensalão, como já falaram por aqui, nós continuamos ainda com o FUSTE, dentro desse embrólio, que ainda não se consegue ter uma solução muito clara, porque, através do FUSTE, um dos componentes claramente do FUSTE, era exatamente focar a nível de subsídio, a nível de desenvolvimento para o mundo rural. Basicamente, era isso que eu queria comentar, e, com certeza, eu fiquei dentro dos cinco minutos. Até, Valdo. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.